Saudações a todos, vamos iniciar mais uma sessão de apresentação da nossa playlist denominada Referências Científicas. Nessa sessão em particular, vamos apresentar o livro intitulado Mecânica. Este livro é de autoria da professora Kate Simon. Aqui está, Kate Simon. Este livro é traduzido do original em inglês, de autoria da eminente professora Kate Simon, intitulado Mecânica, lá nos Estados Unidos e aqui traduzido para o Brasil, para a língua portuguesa e vendido no Brasil pela prestigiada editora Campos, editora cujo escritório sede está localizado na cidade do Rio de Janeiro, capital do estado do Rio de Janeiro, Brasil. Aqui está, livro publicado no Brasil em língua portuguesa em 1982. Aqui está, Kate Simon, Mecânica e Mecânica, aqui na versão em língua portuguesa, 1982, editora Campos, tradução do professor Dr. Gilson Brando e Batista, Departamento de Física da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Aqui está qual o sumário, vamos verificar, capítulo 1, elementos de mecânica newtoniana, capítulo 2, movimento unidimensional de uma partícula, capítulo 3, movimento de uma partícula em duas ou três dimensões, movimento de um sistema de partículas, corpos rígidos, rotação em torno de um eixo, estática, gravitação, sistemas de coordenadas em movimento, introdução da mecânica dos meios contínuos, equações de Lagrange, álgebra tensorial, tensores de inércia e tensores de tensão, a rotação de um corpo rígido, teoria das pequenas vibrações, postulados básicos da teoria especial da relatividade de Einstein, Dinâmica Relativística, muito bem, um excelentíssimo livro, aqui está a mecânica Kate Simon, editora Campos, 1982. Agradecemos a atenção de todos vocês, em breve estaremos apresentando outros importantes conteúdos. Muito obrigado.